Telepuração 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 O rei Germán Rúder Nada �� intensity Necessariamente Próximo Tirei But tem a situação e não necessariamente para o período venidero mas se tem alguma coisa que vai chegar se é ano aqui, é outro ano para não começar então tem alguma coisa que nós não pôlhamos para última hora, nós temos que ficar em frente para a hora que o processo chega então basta pedir, pedir, pedir a coisa mas se arregla, mas vem que não vai então a coisa mais importante é se você tem um aliado se você tem uma organização que tem todo o conhecimento e conhecimento de cada processo você pode dar uma mão para assinar tanto o maior como o eu você tem menos obstáculos para o período previo e durante esta dia na Holanda então pensei, nós temos a senhora Mirai La Bernadina está na cabeça de uma organização que já para bastante tempo nós temos contato com ela e cada ano nós temos a terceira inovação e de curação nós temos a pensar que nós temos mais satisfeitos com a organização que cresce de uma temporada corta com a quantidade de serviços com a organização que permanece estabil no mercado nós temos mais a oportunidade que não nos ajuda que saque de 12 anos com a água que nunca mais mas, mas, nós temos a quantidade de clientes, de uma quantidade de jovens com a quantidade de jovens, com a quantidade de jovens, com a quantidade de jovens mas, com a experiência e com a sabedoria que eles já têm conhecimento da matéria senhora Mirai La Bernadina, muito obrigado a um dia mais para estar junto conosco com a nossa trobe, com cada dia com a senhora Mirai La Bernadina está bem encorçado, então passem perto a nós para nos dar a suficiente informação atrás com a baixa, com a baixa, com o virtual news support Em primeiro lugar, Masha, damos a oportunidade a trobe damos um prazer e estar junto com vocês um dia mais nós, virtual news support, estávamos muito bem de maneira, maneira de se apoiar até que nós estávamos fortes, crescendo então, nós estamos muito contentos com ele e também confiança com nós, de nossos estudantes e de maiores e o ano escolar está cansado agora aqui estávamos muito bem nós estamos vendo que a preparação de nossos estudantes está muito bem nós estamos vendo que a gente tem a trajetória que a gente prepara muito para a gente que a gente come e bebe na Holanda que a gente vai para a gente e quando a gente tem a performance que a gente vai fazer na comunidade holandesa nós estamos vendo que a gente vai no hobby bom nós estamos vendo que a gente vai começar a ganhar a loss então, nós estamos muito contentos com a gente que os estudantes chegam a China já, já, é um aspecto que talvez envolve as duas — com essa plantação mais... deuxième coisa, que a gente tem que ter um apoio com notícia que tem ainda de ajuda para poderドura para nós chamá-皆さん de alguma maneira mas o assunto mais importante que você escreve umaUR, estão pastor gigantescas, perguntas, pesquimentos, que tem? Já, é casa, é vivienda, é vivienda, uma também viva, nossa comunidade acostuma a outro, nos acostumar de nos mescados, de com a família, então eu não me imaginava como também compartilhar banho, cocina, com outra gente estranha como nos Atakém. Então, isso é um aspecto muito difícil para o estudante acostumbrar quando chega e termina ele, então e por isso motivar, isso mesmo, eu vou estudar, eu vou estudar, então eu não vou fazer isso, se não é muito importante, então eu vou superar, sim. Já, já, já. Isso é algo que vocês têm um nexo, que vocês têm um link com a organização que vocês aproveitam ou vocês ajudam a buscar? Sim, nós temos ajuda a buscar, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, com nós, com o nosso estudante, nós chegamos sem meses de ver para de rei, nem nada, com anos que ajudamos para nos estudantes, para nós ter um câmbio, para nós começarmos. Então, nós estamos muito contentos com nós, muito negociação, mas nós estamos muito contentos com a colaboração que tem entre nós, com o Emaclar, para, já, não está tudo em taxa, mas a maioria de nós estávamos, nós temos um aliado, e nós temos que fazer o nosso corpo, o nosso estudante, isso é muito importante. E está de uma maneira, em Rotterdam, com o Emaclar, você tem um, já, um desafio para nossa vida. Assim. Mas nós temos um grande, um estudante que vai para nós, mas que não está estimulando o nosso estudante, nós temos que fazer o outro estado de Holanda, que também deve ter que dar claro com o caso mal e mais pagável, então, com o time de ver, é um pouco mais para nós viver. Já. Agora com o nosso papo, a senhora Bernadina, de Kispa, outro estado, é o nosso papo de casa, mas não de lugar de estudia, todo? No, é, é, é. O lugar de estudia, tem trem, tem facilidade de comunicação? Já, tem roupa fácil, é um lugar de estudia também, que me disse que estudia, eu escrevi na máscara, em uma instância de ensinança na escola, então, eu vou botar o acuário, onde eu vou botar a casa, então eu vou botar a orientada e botar a Kispa na final. Então, se não é que o mestre Rossi trocou-se fechou-se aqui, mas eu vou botar a opção na aprecie, para depois eu vou botar Kispa, algo bom, algo pagável, para assombrar. Eu me lembro sempre que se botar um caso, ou um câmero muito caro, então, eu vou botar o filho na ponta sobre a senha, eu vou botar mesmo infeliz, você sabe que, eu não tenho intenção para isso, eu vou botar a sobração para fazer uma costa social, para botar com outro estudante, para botar a turma, para botar a conta como eu vou botar, e para botar a luft também, não? Eu vou botar a senha, é uma roupa importante. Já. O cambio, agora eu digo, eu não trabalho, é uma roupa grande, é o seno familiar, é o núcleo familiar, passou o cambio da etapa, é maior não, mas o cambio da etapa é jovem, e roupa e jovem também dispensa o horizonte, não somente que tem um reto, é carreira que não está para estudar, mas é o esquema de vida. Agora eu vou começar a sentir falta de amor de uma maior não, de cercanhas, de comida de uma maior não, de trato de uma maior não, agora eu vou tomar um zero de pain e sushi, que eu vou ter que resolver, tudo isso é uma coisa, que talvez, se botar em um entorno agradável, é menos difícil, mas se botar em um coach, isso é bem, isso é bem, não é recomendável, ou, por exemplo, te enviar uma pessoa, que eu estou indo para estudar, e dizer, eu estou indo para um cambio, porque não tem organização, não tem que ficar com ele, não tem que voltar a ir, mas se tem espaço, de maneira associada com um amigo, que eu estou indo para um cambio, então, outro amigo está indo para um cambio, não está toda hora, está a paz, e o gosto de cada um de nós, tudo isso é comodidade, a gente está tão feliz, então, eu estou vivendo em um lugar, que eu não estou comodo, que eu não estou confortável, eu não estou trabalhando de lujo, eu estou trabalhando de barrio, eu estou trabalhando de edificio, eu estou trabalhando de bicicleta, então, eu estou fazendo um estado de saúde mental, um estresse, para você não estaria comodo, eu estou falando a história, mas não estou falando muito largo, mas quer dizer, senhora Benadina, que eu estou, para mim, que eu estou procurando uma ajuda, perto de você, que eu conheço o que você está em barrio, e já está em McLaren, que você está em contato, que você está em contato, e que você está muito gostando, e que você está mais adequado para um jovem, com maior trabalho, começar, até o mês, você vai buscar coisas, que você está em barato, mas não está adequado. Sim, não é barato só, porque nós estamos mirando um caso também, com um esquema, que vem de, que você paga as coisas, e depois você não tem nada mais, de uma pessoa, que você está em casa, assim? Sim, isso é um trabalho muito perigoso, que vem um trabalho muito importante, para você saber, com quem você está em handle, que vem, é mais claro, que nós estamos trabalhando com esses anos, e nós estamos trabalhando com a qualidade, que nós podemos oferecer também, está muito importante, para colocar um estándar normal com o estudante, de maneira que a vida hoje, não é lujo, mas a vida do estudante, não é da supósita lujo, mas se você tem um banho, uma toaleta, que você tem um banho normal, e está bom para o estudante, que não se abriu a boca, também vira assertivo, mas agora você está vivendo com um edifício, que você tem outro ano, que você tem um esquema para limpar, o estudante pensa que outro ano tem uma limpar, um teto tem uma limpar, então é uma boa preparação, para você estar aqui, quando você está vivendo, agora você está vivendo para o estúdio do exterior, você tem que contribuir na limpeza do lugar que você está vivendo. Correcto, é por exercer incluso, uma influência positiva ou negativa, no resultado do estúdio, sim, 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 então é muito importante para estudante também, mentalmente, não é uma personalidade, também, para você estar bom preparado, que vem de que você está vivendo, que você está vivendo, para você estar em casa, e outra coisa mais, não é de que você está vivendo, é uma maneira direta que o holandês não está, que vem de que é bom preparar, para você estar, porque você está muito importante para estudante, começar a preparar, não dois lunes para o mês, como vai, então, ele vai de que você está estudando, e o maior está bem, dois lunes para o mês, que tem que vai, e o regula todas as coisas, então, nós estamos contentos com o programa aqui, para nós nos conscientizar, nós estudantes e o maior não, para começar a treinar, para começar a treinar, e aí, para começar a treinar o exame de classe, para que o estudante, dê uma atividade, de maneira que nós temos, amanhã, que nós temos em Holanda, também, um projeto mais, exitoso, mas, nós conseguimos, cooperação de companhia na local, com a sponsor nós, com a quere de nós, também, nós estudantes, nós temos que estar, na bet and bike, na Yantil, e nós temos que experienciar, como está compartilhando banho, como está compartilhando toalete, com a, nós temos diferentes cursos, assertividade, assertividade, nós temos que, como nós temos aqui, que nós temos, nós temos que ser, nosso papo é holandês, muito importante, nosso papo é holandês, inteiro dia, não tem que correr baixo, também, não tem que experienciar, que está frio, nós temos que estudantes, que nunca, não vai em Holanda ainda, que não, não sabe, com frio, para ir em Holanda, companhia, EOIT, tem, dois anos, que está, para facilitar, no freezer, não, para estudantes, de 30 mil, e aí, ok, essa aqui está, 9º, essa aqui está, 1º, essa aqui está, mentindo, que, como espera, agora, para ir em Holanda, estudantes, não tem, é, te, não sabe, então, o driveiro, se pode, no bairro vai, quanto tempo, mas, etc. para ir em Zomer, para ir no Interfaz, ok. Então, eles farem, há 5 horas, ao março, que, no bus, nos, Blue Angel, transporte, te ajuda, nos, transporte, aos estudiantes, nos simula, a que, no supermercado, bom, vienen, supermercado, BA, está, proíbe, está, proíbe, si, e, combustível, lá, quando é compra, O que é que a gente não tem. A gente tem um projeto para o seu conto para a gente. Para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Para a gente para a gente, para a gente ver o que a gente compra. Como é que a gente tem que ver com uma companhia sobre a cibersecuridade. Agora, quando chegamos na Holanda, nós temos que ir para o Kiko e fazer o Kiko, para 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 a verdade, sim ou não. Nós temos ODD Network também, para ajudar os estudiantes a passar a comunicação, como está comunicando na Holanda, de diferentes maneiras. Nós temos coragem, nós temos Teams, nós temos estudiantes, nós não sabemos o que é que nós temos, mas também é o e-mail, é importante. Nós temos que fazer isso, como reagirmos a sua 괜ha? Nós temos que ir para o e-mail, nós temos que ir para o spam também, que nós temos que ir para o spam, então nós temos que ir para o e-mail. Nós temos que ir para o kiko que nosso estúdio, para preparar o local. Caralhante nosso estudante tem que tomar o nosso bom para o nosso cuidado, mas nós temos também, Central Bank, Renaissance, Coca Cola, Nós estamos muito contentos com todos os contribuintes para fazer o programa na Holanda e o trabalho que começamos a fazer um éxito. Tremendo, tremendo, tremendo. Quanto tempo você faz o programa aqui? Nós fazemos um mês para um ano. Nós temos a companhia que nos ajudamos, mas basta gasto, você vai estudar, não vai ficar de ruim para não experimentar, comer, beber, beber. Nós fazemos um mês para um ano, mas nós não pensamos se vai fazer duas vezes para um ano, mas nós temos a companhia que tem que contribuir conosco. Sim, sim, sim. Bom, todas as companhias que estão disponíveis, tomem contato com a senhora Bernadina, nós colocamos o número de telefone, mas também tem que ter uma contribuição que realmente vale a pena. Então, a gente que talvez não tenha ajudado a dar, ou que não tenha esse tipo de intercâmbio, de conversação, para o tema aqui não tenha uma ideia de quanto muito está bem bem frustrada para falta de preparação. Sim, a preparação é uma coisa importante. Nós conhecemos o caso, mas é muito triste, muito obrigado, ah, despedida, fiesta grande, passou a ajudar, vai ter família, surpresa party, vai chorando no aeropuerto, aqui em Pariluna é muito bem, passou, é muito frio, e não adaptar. Mas se você tem uma boa preparação, e se você tem um manejo, quanto custa a senhora Bernadina a papia, o que quer dizer que cada um dos itens que ela menciona, não tenha uma experiência grande. E isso é o que não está a disposição de nós, muito nada. uma coisa que está a papia, por exemplo, de preparação para o frio. Não pode dar uma explicação ampla, de que você tem que ter conta com ele, você tem que comprar paia, você tem que ir para o caminho onde você vai viver, para o uso de boa calificação, , e, você tem que conseguir pagar mais tanto, porque você tem que pagar mais tanto, então, você tem que tomar contato para nós, não está comprando, mas como é que você nos explica. Se você quiser, você pode ir para o outro lado, para você ir para o outro lado. Você pode ir para o outro lado, para que você tenha um bom dinheiro, para que você tenha um bom dinheiro. Agora, eu quero mencionar o que é a educação sexual também. Oh, é importante! Isso é importante. Esse é o tema de dia o weekend aqui, que eu ainda estou estudando, eu vou explicar a gente, se você tem que ser um homem que não, se você tem toda a liberdade do mundo que você tem, a mamãe e o papão não tem, mas o que tem consequência não? Como eu tenho cuidado com a cultura assim? É parte cultural da vida, a vida de educação sexual. Para que você tenha, sem o ânimo de criticar a gente, cada cultura atalanta com sua costumbre. E, aunque nós não temos contato com pessoas de nacionalidade holandês e europeu, ou de nacionalidade, também com o holandês e europeu, e não tem uma costumbre, que é um pouco diferente do que nós temos, para o que se trata de liberdade e comportamento sexual. E pide algo, é diferente esta jovem grande? É diferente da cultura, porque aqui nós temos que ser um tabu ainda, na Holanda está mais aberto, para que nós temos que entregar a gente, que nós temos que que as culturas não possam. Então, quem vai ser maior é maior na vida, é maior na vida, é maior na vida, é maior na vida. Então, quando eu estudia, eu tenho um tipo de graça, mas como eu vivi, é muito bem, e a cultura, mas como é que você proteja mesmo? Por exemplo, agora vamos para um meta e o mindset é bem diante. Vamos para ganhar o diploma. Então, se você passar um curso, você passa uma hora. Eu tenho que parar com o meu estúdio, eu tenho que virar, eu não tenho um diploma. Agora vamos para ganhar dinheiro, pode ser. Então, não tenho essência, não tenho estúdio, tem um trabalho para cuidar dinheiro. Que tem consequências? Se você pensa, você deve avançar, e dizer como eu tenho atuado e como eu tenho protegido mesmo. Então, não tenho que passar um estado só, mas para a maldade também, para o protegido mesmo. Isso é muito importante, como você tem tempo para não estudar, para explicar, para a gente, para não ter cuidado com o meu trabalho, meu mindset, meu diploma. Então, outras coisas são muito importantes. Eu trabalho para cuidar meu estúdio, para cuidar meu estúdio. Isso é muito importante. Só que a mamãe está cuidando, a papãe está cuidando, agora eu vou chegar e eu não tenho que cuidar meu estúdio. Aqui eu vou comer. Então, o comimento é muito importante para o meu estúdio. Porque eu tenho um aspecto, que eu tenho um aspecto para o meu estúdio, que eu tenho dois lugares para o meu, que eu vou decidir que eu vou estudar na Holanda, e eu vou preparar o meu estúdio. Então, isso é muito importante para o meu exame, e o meu exame já cabe maior para o meu estúdio, que eu tenho um estúdio para o meu estúdio para o meu estúdio para evitar o drop-out, e eu tenho um estúdio para o meu estúdio que eu estou fazendo. Então, nós saímos de Holanda para que nós tivéssemos em contato com o Holanda. Mas coisas malas estão acontecendo em todo o mundo. Em todo o mundo tem uso de substâncias ilegais. Em todo o mundo tem uma prática de sexo para nós. Em todo o mundo tem várias coisas com nós. Temor com nós. Porque tem tentação. Só que talvez nós tivéssemos tanto em Holanda. Ou seja, um país está mais danado com outro. De uma maneira simples. Senhora Bernardina, por exemplo, é assunto de droga. Algo que nós tivéssemos medo. E o lugar que nós tivéssemos a droga, nós tivéssemos. É o princípio que nós tivéssemos forte. Mas nós tivéssemos. Mas na Holanda tivéssemos algo que é praticamente normal. Foral para certas substâncias. Com essa experiência que nós tivéssemos. Tem uma desviação em contexto de sua experiência em ramo aqui. Eu acho que nós estudiantes, nós tivéssemos, Nós tivéssemos, nós tivéssemos, nós tivéssemos. Nós tivéssemos, nós tivéssemos. Então, tem uma coisa que não acontece. Mas a maioria dos tivéssemos, eles tivéssemos muito fortes. Eles tivéssemos para o mindset. Para estudar na Holanda. Não é tão fácil. É o benefício de estar junto com as organizações. Para estudar junto com outros estudiantes. Estudando na Holanda. Com uma plataforma, um network. Como nós tivéssemos. Para conhecer todos os outros estudiantes. Nós organizamos as atividades sociais. Com uma pessoa que não está com os estudiantes. Nós tivéssemos para conhecer outros. Nós tivéssemos em grupos. Nós precisamos de um estado. Então, nós tivéssemos. 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 Tivéssemos. Nós tivéssemos. Nós tivéssemos. Nós tivéssemos. E termos. Nós tivéssemos. Nós tivéssemos. Tudo que o alas Isso se tornou. Pois está. É quesos. soonerか'. Ou menos. Que todas as as eixas. A gente funciona bem. E te reflecta em muitas casas. E nós tivéssemos. Erros появlictos. Mas a gente pode来ました. Então, como maior, passar com o trabalho bom ou não, que pode confirmar exatamente se é bom ou não. Isso é muito importante. Sim, sim. Nós temos mais coisas que nós temos alguma referência de coisas que talvez aporte motivos de preocupação. Nós vamos aproveitar que nós estamos trabalhando com uma pessoa e uma organização que tem anos aqui, que está trabalhando sobre o terreno aqui. Mas sempre nós temos referência personal, de família, mas é importante para nós destacar também que nós temos mais coisas que nós chegamos de uma maneira mais difícil de passar. Que, lamentablemente, muitas pessoas não conseguem fazer isso. E está vindo de volta. Nós temos muitas pessoas, de uma grande maioria, que não só conseguem fazer seu diploma, fazer uma especialização, fazer um posgrado, mas nós temos que formar família, seja que nós temos um grupo, que nós temos um núcleo, que nós vamos, que nós estudamos. Nós temos que formar família, que nós acabamos o seu estúdio, seja que nós temos que ficar, ou que nós temos que voltar, e nós temos que ir à casa. E o futuro de estudar é que nós temos que encerrar os públicos. E isso é importante para nós, você como maior, curva de solucionar tudo o que nós temos que fazer no tempo. E essa é a sua maneira. Exato. Mas se há muitos anos, tropeço, é por tantos motivos, e coisas mais malas, e o jovem vai voltar, com o estúdio na metade, no começo, sem finalizar, tem jovens, já quase para o estúdio. Para acabar o estúdio, não tem decidido abandonar, não tem que mudar de cidade, não tem que mudar de carreira, não tem que namorar, não tem que ir à banda. Sim, sim. Então, você receita coisas com nós, que nós não colocamos as coisas de uma organização, nós temos que ir ao princípio, com um bom fundimento, e com a determinação de atender o que não vai fazer. E depois, assimilamos coisas, ou paralelos, mas conscientes do que não vai fazer. Com permissão de nos convidados, e agora, olha, a Bernardina, nós vai cumprir com algum anúncio. e agora, eu conheço a Binibeck, nós também. Continuar com a conversação interessante, aqui, para sobre, o jovem tem que fazer sua parte, mas não como maior também, que é menos com a direita de sua coisa, que é bom estruturar, para começar a fase importante de sua vida, e com o bom dia. Jesus, vamos ver. Bom noite, com o som. Bom noite, com o som. Bom noite, com o som. First, there's a shoot! Ah! 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 Um abraço! Ah! Custa mugirdão! Ah! 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 é o pior inimigo. Se você quiser abrir isso, seré. Se você quiser ouvir isso, pagar. Assim não tem roupas mais com a água por assim para ganhar bom gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para o nosso futuro e para o nosso futuro. Será lá para ser? Sim, não será. É, está comidado, se não me dá para o meu doctor. Ai, vos querido, não se preocupe. Lá para o meu tablito de sabra também. Lá para o meu tablito de sabra? Seguro que sim. Entre 8 horas e me entra, com 10 horas e o meu dia. Então nós estamos na casa também. Você não está na casa de sabra? Claro! E o serviço está gratis. Ai, você está sem estimular aqui, você. Ei, você, se você chega lá para o meu tablito de sabra? Lá para o meu tablito de sabra. Lá para o meu tablito de sabra. Piu! Inspirada na filosofia de prevenção, saúde e eficiência, e com um tempo dinâmico, a nasce Sabi Insurance. E ter uma organização na seu serviço para dar para a sua família e sua propriedade um seguro para a sua necessidade e com o seu presupuesto de tempo record e sem obstáculo para viver tranquilo e bom segurado. Vamos ser de um seguro responsável e acessível para a Unitur? Toma contato com Sabi Insurance. Já sim é hora, já sim é hora, já sim é a bici. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, a senhora Miraila Bernardina é a diretor de Virtual Youth Support, uma organização com a mezcla de experiência de uma tradição para a reglatura dos assuntos que não nos jovens, mas de maneira que não nos avisa virtualmente, nós temos tools e germentos que nós temos a vendida com o apoio através da tecnologia virtual para as imagens que nós temos aqui, nós temos que ter contato com nós e o que nós temos que oferecer para nós jovens que estão indo para explorar um mundo completamente desconocido para algum de nós jovens, nós temos que ir para a Holanda com frequência, nós temos que ir para nós, mas em todo caso, nós temos que ter uma altura que nós temos que ter uma organização que tem a nossa disposição para ajudar a nós e nós muitos que nós temos aqui. Nós temos que ter contato com o BomBiní Supermarket. BomBiní Supermarket tem um produto fresco e melhor qualidade para a minha disposição, mas sempre ponendo ênfase sobre o serviço. mas agora, nós temos que ter contato com a maioria dos supermercados. E a diferença também é qualidade e do serviço. Esse serviço está sumamente importante para você estar bom assistindo, para agora que você não vai, 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 não vai. BomBiní Supermarket tem um produto de fruta e verdura sempre fresco e uma quantidade de gente para o nosso serviço para sobrar. BomBiní Supermarket. BomBiní Supermarket. BomBiní Supermarket. BomBiní Supermarket. BomBiní Supermarket. BomBiní Supermarket. Tecnologia, de tecnologia alto. Nos recomendamos que você tenha um formulario e papel de maneira que você visse com qualquer logo que tem em cima. Mas você tem que usar o laboratório que você usa. E você tem que ser recomendado. Labo de MED, laboratório de médicos. Nos está chegando a você. Se acaso você não pode vir e se conhece. Vê a nós, toma contato conosco. E você tem que usar o laboratório em sua porta de casa. Labo de MED. Nós temos também de Zambil. Isso é Zambil, uma programação extraordinária para a toda a temporada aqui. Acorda que nós temos uma rifa de dois tickets e nós temos um evento na granel para você desfrutar não somente na temporada de quaresma, mas na toda a temporada aqui nós estamos no seu serviço. Então, de maneira sempre, Zambil está parte de nossa comunidade e nossa comunidade está parte de Zambil. E cada dia nós desenvolvemos uma atividade que está passando em cada temporada com nossa celebrada, com nossa conmemoração, com nossa tour de Zambil está em Cadê e nossa Cielo Party de nossos ambientes. Zambil, mais um centro comercial. E nós temos também de Currinde. Currinde está uma organização que está a sua roupa e promoção e estimulação de inversão de nossa Zona Franca, de nossa Zona Franca, de nossa e-commerce. Então, nós temos uma organização que está a sua roupa e facilidade de uma organização com tanta experiência, com toda sorte de reconhecimento e certificação internacional. para cada cliente tem tranquilidade com nossa organização, com toda uma organização bom representada. Currinde tem, ademais, nos parques industriais para estimular a produção local e para estimular também o estabelecimento de empresas na estrangeira, que pode compartilhar a produção de elementos na exportação e também parte de importação através de nossa Zona Comercial. Currinde, trabalhando duro para ajudar no reforçamento de nossa economia. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Alguma inquietude pendiente, senhora Bernardina. Um, como a senhora Bernardina, o meu rato passado, é uma cidade grande. Eu quero falar com essa coisa aqui de minha cabeça. É uma cidade grande. Eu quero falar com uma universidade de prestígio ou uma universidade que normalmente tem uma capital grande. Sim. Eu quero falar com essa cidade menos grande. Minha universidade que eu estou estudando, eu acho que é algo que porta atractivo para nós jovens. Não é uma pessoa que não está de Rotterdam ou de Asterdãm, é uma pessoa que não está bom. Não, mas na Holanda, eu estou estudando o que é a universidade que oferece. É uma universidade que eu estou oferecendo, é uma universidade muito estranha. É uma universidade muito importante para os estudiantes, sim. Um estado mais rosto, dá-lhe mais tranquilidade. Agora, bom, é um estado de Rotterdam ou de Asterdãm, tem muita droga. Tem muita coisa que, como o Rúber também já mencionou hoje, tem mais uso de droga, tem muita tentação. Sim, tem muita tentação, tem muita tentação, tem muita sala, mas também tem mais tentação. É uma universidade muito importante para os estudantes de Asterdãm ou de Asterdãm ou de Asterdãm ou de Asterdãm ou de Asterdãm. Libremente e também mais tranquilo. Segura, segura. Também é muito importante para os estudantes. Então, agora, Sr. Grupo, também tem algo sobre o que é o que é a escola ou de estudante. É muito importante para mim, como você vai sair para você, se não se você vai fazer um estúdio que você vai fazer. Então, você vai fazer um estúdio que você vai fazer o que é a verdade. Porque você tem muita paixão, se você não. Mas se você tem muita paixão, você vai fazer o que é. Mas você vai fazer o que é o que é muito interessante. Curta-liz, e da nossa cultura também, nós temos tendência de ir. Eu vou fazer o que é, B��. Por exemplo, que a gente tem uma escola ou de papão, o que você faz isso aqui, o que é uma coisa boa para você. Porém, o que é a U.W., porém, você tem um caminho na máxima. Como você tem um negócio, você está em volta, o que quer dizer? Sim, sim. Então, você tem muita gente. As pessoas do nossa cultura, nossas pessoas da nossa cultura também. mas o estudante é um indivíduo à parte. É bom interesse, por isso é inteiramente outro filho que é maior do que você quer. Então se você faz algo de estúdio, dentro do mês, o que você gosta, o que você gosta de paixão, o que você está tentando treinando para fazer isso, durante o mês a estúdio é mais fácil. Mas se nós também, o cantor, você faz um estúdio que você acha que é o top 5 que você gosta de estudar para fazer isso. Nós fazemos a base de perguntas, então eu gosto de avisar também, mas não precisamos de qualquer profissão, mas na universidade, na escola, você faz oportunidade de trabalhar. Eu não sei se você gostou de fazer isso, mas você tem oportunidade de trabalhar para o que você está fazendo. se você gostou de fazer isso, se você gostou de fazer isso, se você gostou de fazer isso, é muito importante. Sim, sim, sim. Isso é algo extremamente importante. Uma coisa que eu não sabia mais, é sobre a deadline. A deadline não é apenas feita para fazer isso, não é? A deadline é preparação prévia para o que você está fazendo. A senhora Bernadine mencionou algo extremamente importante. Tem jovens que tem um sonho, mas na vida, quando eu estava fazendo um programa de televisão, eu fui pequeno, então eu não tinha chegado no ponto de não virar astronauta. Sim. Quando você está fazendo esse sonho, foi muito tempo, mas eu pensei que se você está fazendo a última hora, para começar a fazer isso, quando eu fui pequeno, eu estava pensando, quando você vai virar astronauta, eu não sei se você está fazendo um sonho, porque eu tenho uma oportunidade, eu estava fazendo um sonho e aqui. Então, se você vai virar um sonho e aí. Porque eu fui depois de virar um sonho, eu fiz uma cita e eu fiz uma vaca, você tem uma oportunidade, não. Ah, ok. Então você não está subindo com isso aí, você está fazendo um sonho e aqui para mostrar como tal, como tal, como tal. Então eu fui preparada para fazer um sonho seguro, para trabalhar de um sonho e aqui para fazer um sonho. Como está pensando? E se você está aprendendo? Sim, sim, sim. Então é importante para você orientar a uma boa, porque é a preparação da outra roupa importante. Para você saber quem está aprendendo, quem está escolar, se você está em escola, como você está aqui, como você está aqui, você está estudando em uma forma específica, como é, por exemplo, COC. Você tem que ter uma reforma de COC, você tem que ter um sete e um chão. Você tem que ter que preparar, você tem que ter uma boa oportunidade de trabalhar. O que está com o meu bebê? Quanto tempo eu tenho que ter uma boa estágio? Quanto tempo eu tenho que ter uma boa estágio? Quando eu tenho que ter uma preparação, eu tenho que ter uma boa estágio. De uma maneira que a gente tem uma deadline. A deadline não é somente para... Nós temos que ter duas semanas para mim, mas as escolas na Holanda também tem a deadline, por exemplo, a Comissão de MBO, para o mês de abril está a deadline para você estar seguro que não é tomado. Depois tem muita chance para não ter tomado. É muito importante para você ter uma boa estágio, não é dia 1º de abril, mas você tem que ter uma boa estágio, inscrição, você tem que ter uma boa estágio para o truco, para o brilho, para o brilho, para o entejo, para o nosso estudante também, para que você tenha uma boa estágio para o entejo, e para o respeito é um pouco mais rústico. Vamos aqui quando vamos para um trabalho, vamos para o ofen um tique com nós também, mas o ofen estudante também para praticar com o entejo, e para o respeito também. Mas também vamos escrever uma carta de solicitude, porque temos que mandar uma motivação, uma carta de motivação, uma solicitude, mas uma motivação, de como você quiser o oplegar. Tudo isso em outra coisa, não é assim, um dia 1º de abril. Como está assim, um pouco rapo rapo. Sim. Também nos ajuda a controlar, não está a escrever a carta nos mesmos, mas estudando está a escrever, nós está a controlar, do problema com o entejo, então o decontrolamento está muito assim, dentro do trajeto, muito assim, como tem que vai a uma cultura e a situação aqui. Então, é importante para ter uma boa preparação. Há bem o que a Universidade está promedio de mês, isso é a deadline, então nós temos mais deadline também, mas o decontrolamento é que nós temos diversos suportes, não para estudiantes que são maiores, que eles chegam a pagar um ticket para nós, via de nós, fácil, mas também para estudiantes, é maior que os estudiantes, que nós temos mais tempo e espaço financeiro para o outro. Nós temos um lay-away plan, também para que os estudiantes, que vão ter um acordo para que os serviços, que nós temos que pagar pouco a pouco, também um ticket, que pagam um down payment, e aqui nós estamos trabalhando com correnta, nós temos uma boa oferta, uma boa passagem, barata, e seca correnta para os estudiantes. 30 kg, quando nós temos mais tempo, que nós estamos muito contentos, então os estudiantes vão trabalhar com o grupo, nós estamos escrevendo também o crancho do grupo, o crancho está regalando todas as coisas, nós estamos chegando com os estudiantes, nós estamos colocando uma firma, pegando um papel, e aqui nós vamos trabalhar com o assunto da Reibowês, assim, na SVB também nós temos contato, também nós teremos muitas horas, porque nós estamos escrevendo, foi para não chegar com o TEC. A SVB ajuda para não, porque é uma temporada, para a gente não conseguir. Nós estamos fazendo o nome para a SVB. que tem muitos motivos de organizar para pensar se você não vai se você não vai para o mês, tem um problema com nossos estudiantes se você não vai para o mês se você não vai para o mês se você não vai para o mês não tem nada tem muitos motivos que tem muita muita empatia para voltar na altura e se você não vai para o mês você não vai para o mês Tremendo a parte médica, senhora Benedita por exemplo, tem alguma coisa que talvez está preocupada como a maior que nos ajuda há uma banda há um o que você está fazendo? Há muito tempo? Há muito tempo, estudaram que foi o ano passado de julio há uma lei na vigor que estudaram também fora de antias para estudar na Holanda e não tem um seguro de maldade na Holanda mas tem um par de vamos fazer um par de requisitos por exemplo, vamos fazer um uplading de três anos mas não é assim que tem um que tem um financiado estúdio e se também não está se pode ter um estúdio financiero e é ok mas não é que tem um instante para pagar correto então é assim que é uma remarca fora de aqui nossos estudiantes que estão aqui não tem uma coisa é segura o que você oferece quanto você sai para pagar para pagar uma compensação para pagar menos para pagar o seguro se você não tem um registro e não tem um registro então o estudante chega e pede o custo para pagar para pagar o custo para pagar para pagar para pagar o custo do custo é uma desigualdade que o custo é muito importante para saber que você tem um registro para pagar o custo para pagar e o custo de um estúdio não tem um pedido para pagar o custo para pagar o custo para pagar e pagar para pagar o custo para pagar corso, a roupa, a terra, toda a gente está, para eu, que vou sair, vou ter um doctor, que é uma doctor que vem, que é um doctor que vai, um dentista, vou fazer uma boteca, uma apoteca, uma pessoa que pode ter um remédio, que vou ter tudo que eu, para você, que vai sair, para eu, que vão sair, que vem para mim, para eu sair, quando eu vou sair, se eu for a gente, então vou ter um doctor, um dentista, eu vou ter uma apoteca, um chefe, e isso é a nossa sorte, para sair para o exterior. Bom, então, você tem um turco aqui, não somente o serviço como tal, mas para que tenha qualquer dúvida para o padrão que tenha contato com você. Você tem sede aqui na Corsova e você tem sede na Holanda? Eu tenho parte de Holanda, eu tenho mais que guia, eu tenho mais que guia. Na Corsova, nós estamos na Refort, entrada de Brionplein, para entrar para ir para o bairro, que é uma maneira boa, e o meu colega suede está assim, suede está um trado social de profissão, e é um guia para os estudiantes e na maior na sala. Então, o mais importante é o aspecto social também, se tem algo para socorrer. Tudo bem na nossa casa, nós não estamos fazendo isso por isso, mas o nosso trado social, o nosso polícia, o nosso tudo bem na sala. Assim, na cada uma maior situação, o estudante não tem mais que se sustentasse para ir para o bairro, ou a mamãe está para o tránsito e a mãe não tem mais que morrer, porque eu tenho muitas coisas que eu tenho que fazer. Ou a mamãe está tendo um divórcio, então, eu trabalho o que vai para o bairro, mas eu tenho todos juntos para conseguir um com o outro. que eu tenho que fazer isso na Renaissance, na Reforts, e eu tenho um ente que sejam nós também, 39.50 florim, eu tenho uma hora, nós estamos em uma situação, o que é o trabalho bom, o que é o trabalho mal, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso para mim, eu tenho que fazer um estudante de pesquisa, que eu tenho que virar dentista, mas eu tenho que virar dentista para você ter um diploma, eu tenho que virar um diploma, então eu tenho que ir a estudante não, mas eu tenho que virar um trabalho, eu tenho que falar um ano, meu irmão, eu tenho que se tornar um plug-in, eu tenho que virar de uma missão, eu tenho que virar muito mais, agora eu tenho que virar e eu tenho que virar para quem? Então eu tenho que virar. Então eu tenho que virar uma hora que elam lá no momento em ouvir, e eu tenho que ir para mim. E isso é o trabalho. Então, eu entendo, agora eu decidi que a gente tem uma coisa que passa. Eu não posso fazer as fragmas, mas a gente tem um reschedulado, porque o sistema está virtual, eu acho que é bom. Eu vou trabalhar com a Suede, eu tenho um serviço, eu vou ganhar todas as preções, todas as oportunidades, o que eu posso fazer, o que eu não tenho conta com ele. A gente está na Holanda, também, via nosso website, nós temos um formulário de contato, ou pode tomar contato conosco, mas nós está no Facebook, nós está no Instagram, nós está no TikTok, nós está no YouTube, que a gente tem uma turcamina, nós está, que eu vou fazer, temos nosso website também, ou de dia, se é possível, nós portamos um QR Code, que nós botamos a scan e vermos completamente por nada, que é net, net, nada, diga-se, que a gente tem uma turcamina 843-863-843, 843-863, então, nosso número de telefone ao cantor, que número aqui mesmo, que eu vou aceitar-me, que eu mando para o WhatsApp, eu vou dar a via de nosso website também, então, eu vou chat-me live conosco. Great. Ele aceitar-me, que eu, de sua maneira, não está ele mal onde. É versatilidade, é dinamismo com a qual a gente trabalha, que é justamente a oportunidade dispensa para atender qualquer peticão, qualquer inquietude que você tem. Mas a nossa recomendação sempre, já por tanto tempo que nós temos contato com a gente, que não está quase tudo no tempo, não é que é para última hora. A nossa roupa viaja, vamos fazer uma senhora, vamos fazer um upgrade do meu estúdio, um papel, um documento, qualquer coisa. Isso é um custo para a nossa roupa. Nós ajudamos os estudantes na regla. Nossa companhia na Corsau que ajuda a nossa instância a dar um roupa bom, que nós possa sacar tudo para a roupa e para nossos estudantes. Cinco anos, serve muito custo. Sim, ótimo, ótimo, ótimo. Uma ideia tremenda que você está capaz de roupa e de roupa e de roupa e de roupa. E, além disso, a parte que você está mais importante para a sua ajuda, para a sua ajuda, para a sua regla, todas as coisas. Aqui previo, está tremendo. Mas você está com tranquilidade. Agora, como você está aqui na Corsau e, ao menos, se promete uma temporada para a sua ajuda na Holanda. E tem um man para a sua ajuda para qualquer coisa que surge, qualquer emergência, qualquer consulta, qualquer inquietude que é jovem por você. E está virtualmente e tem uma ajuda para a sua ajuda. Foi qualquer dúvida. Correto? Correto. Mas nós podemos visitar os estudantes. Nós queremos comunicar com eles. Quem é maior, quem é guia, e guia, e guia. Eu quero saber se tem um guia muito importante para quem é guia. E guia é bom. Mas nós estudantes não são muito importantes. Nós estudantes não são muito importantes. Nós estudantes devem estudar na Corsau. Nós estamos muito orgulhosos. Estudantes não estão trabalhando na Universidade, na MBO, para seguir. E o que nós vamos fazer? A satisfação do dever cumplido. Sim. Nós estamos muito felizes. Nós temos estudantes que acabam na Universidade de Reis. E nós estamos muito felizes. Nós estamos muito felizes. E o programa que é um trabalho de forma de estudantes. Nós estamos muito felizes. Nós estamos com certeza. E o que nós estamos com a suaeração. E nós estamos com a minhaplanação. Correto. Sim. Um bom guia, um bom orientação, por essa parte de motivação para quem é exitoso. não somente na sala de classe na escola, mas também na vida na Holanda que viaja, que muda o contrato na CUNE. Mas com boa orientação e com muita ajuda, porque é claro que é mais fácil. Senhora Bernardina, muito obrigado para a visita, nós estamos muito contentos de ter conversas aqui, que cada ano nós temos uma possibilidade de rentar através da ventana virtual, um mundo de soluções para passarmos a nossa vida aqui, que nós temos que viajar com os ups e downs, que agora nós temos que separarmos de nós, e é muito importante que nós temos que separarmos de nós, mas é algo que é muito importante na nossa vida, é só que dá uma contribuição para não estar exitosa. Virtual Youth Support. Senhora Bernardina, muito obrigado pela visita. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer a trove. Éxito e perfeita. Éxito e perfeita. Éxito e perseverança. Para que nós possamos mostrar o Espírito, que nos ajuda muito. Um prazer. Obrigado pela sintonia também, e até o nosso próximo programa. Tchau. 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 A Curaçao, o rei e o irmão Roberto.